E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo sobre Hotline Miami 2, galera Hotline Miami é um dos meus jogos favoritos no universo Eu viciei no 1 e agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do 2 pra vocês Eu vou continuar o meu jogo, eu já tô em alguns capítulos um pouco mais avançados Cara, esse jogo é um arrebento de divertido, mano Não julguem o jogo pelos gráficos, tá? É bom falar isso Não só de gráficos é feito um jogo Ele tem uma pegada mais... ele tem uma pegada diferenciada, mano Mas é muito, muito, muito bom No caso, eu tô aqui na fase, na última fase do primeiro capítulo Que chama Final Cut, que eu jogo com o porco, velho Como assim? Que eu jogo com o porco? Que porra é essa, velho? É um dos jogos mais sanguinários que existem Ele tem esses gráficos classicões aqui Mas você vê que, mano, é muito clássico, né? A dele é ser mesmo nos anos 80 e tal É pra mostrar o mundo do crime nos anos 80 com um detetive que atira a primeira pergunta depois Essa é uma parada Aqui eles tão conversando e tal, o cara tem um pesadelo Vocês podem ver que o jogo tá todo em português No link que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, beleza? Caso vocês tenham interesse É um jogo que a nuvem que me mandou Então, como você sabe, na minha parceria com a nuvem E eu já ia pegar ele Porque eu acho esse jogo muito foda O 1 foi, mano, extremamente viciante E a grande diferença entre o 1 e o 2 é que no 1 Você podia escolher a sua máscara Você tá vendo que eles tão conversando com umas máscaras, mano? Então, no 1, você podia escolher a sua máscara E no 2, olha a minha mina no banheiro ali, ó Que loucura Cara, o jogo é muito pesado Tem uma história muito pesada É sexo, é droga, é putaria, é sangue, é muito cabuloso No 1, você podia escolher a sua máscara E cada máscara te dava uma habilidade diferente Não tinha uma máscara que você matava os caras com a porta Tinha uma máscara que você matava o cara com o soco e tal E aqui no 2, você não pode escolher a sua máscara Até você jogar a primeira vez o mapa Mas você tem uma limitação Tipo, com qual personagem você pode ir Isso, cara, algumas pessoas reclamaram Mas a real é que virou um desafio à parte, mano Parece que a polícia está aqui A moça deve ter te delatado Melhor ser obediente Eles levaram você até ela É isso que você quer, certo? Porque, mano, nós somos um assassino, moleque Essa é a parada Então a polícia vai me pegar aqui, ó Os caras vão me prender, né Com a máscara de porco e tal E eles vão me levar pra delegacia Então, galera, qual que é a parada? O jogo é muito de desafios, mano É um jogo muito difícil Mas muito irado Então aí a gente está sendo preso e tal Aí a gente começa a reclamar sobre o telefone que está tocando Aí o cara fala Você está louco? Eu não vou dizer de novo Não há nenhum telefone Maluco loucão, tá ligado? Tipo, mas eu estou ouvindo o telefone Você não vai atender o telefone Aí o cara suspira É inútil falar com você, não é? Aí ele vai lá Só que aí a gente levanta, certo? A gente pega a máscara e atende o telefone Aí o telefone fala Você sabe o que é preciso fazer Ele nem sequer está olhando Parece até que está querendo que você o mate E a parada é exatamente essa A gente já chega aqui, ó Já pega o primeiro Já pega o segundo E pisa na cabeça dele, brother Pois é Nenhum deles tinha arma? Que bosta, hein E sem arma Ah, eu estou com o cacetete do cara Demorou Tem um prisioneiro aqui, ó Cara, então Qual que é a parada do jogo, né? Eu controlo com WSD e o mouse Como vocês podem ver A câmera fica travada no meu personagem A não ser que eu segure o shift E ela vai mais longe, mano Um tiro eu morro O jogo é brutal Mas os inimigos também morrem bem fácil Você pode ver que eles estão todos armados ali Então eu posso pegar o equipamento de todos eles Eu não lembro qual que é a habilidade da minha máscara Ó, mas eles vão passar aqui agora Já, ó E se liga, ó Põe Cabeça 1, cabeça 2 Demorou Eu precisava, no caso, chamar aquele ali, ó Vem, trouxa Demorou Já matei mais um, velho Olha o tanto de policial que eu tenho que matar, mano Tem arma aqui no chão É uma boa pegar Mas se eu fizer barulho Eu vou atrair mais policiais Eu tava ligado que ia colar mais aqueles dois aqui, ó Isso aqui, ó Pá Porrada na cabeça Porrada na cabeça Demorou Agora eu posso sair matando um por um Mas tem que tomar cuidado Porque o bagulho aqui é tensíssimo O cara armado ali na minha vista não chega tão longe Aí eles não vão ver por causa da porta Beleza Uou Consegui matar mais um Escondi na primeira salinha aqui que eu vi Ok Vamos lá Tem um de 12 em cima Tem um de pistola aqui E um de cacetete ali Vamos esperar Eles não ligam pra ver cadáveres, tá? Vai Matei Beleza Já consigo pegar esse aqui sem morrer? Vamos tentar Boa, garoto Pegamos mais um Já matamos o policial Opa, caralho Eu não passei dessa fase, não Tô preso aqui Faz uma cara, pessoal Aqui é muito difícil Boa, matei mais um Final do corredor Nada Ok Mano O bagulho é muito irado, velho Sério Eu tinha muito preconceito pra jogar Quem me convenceu a jogar ele foi o jovem nerd Hoje eu vi um vídeo de um nerd player com esse jogo aqui E eu fiquei apaixonado Essa é a real Fiquei maluco quando eu vi esse jogo Sério Na verdade nem vendo, né? Na verdade jogando mesmo Porque vendo eu fiquei Tipo, puta que bosta, né? Não sei se as pessoas jogam isso Ah, peguei ele Boa Vamos lá, estamos acabando Fudeu Trouxa Ai, ai Tudo bem Cacetete de boa ainda Vai, vai, vai Pisa nele Boa Cacetete na cara Vamos lá Tenho dois armados Ah, não Tem dois com cacetete ali Um com arma ali E um com arma ali É o seguinte Eu vou dar a volta Dá pra fechar essa porta aqui, ó Com cuidado Ai, que porra Beleza Peguei um no chão Boa Portada é sempre a estratégia também, ó Vocês podem ver que a portada Leva o cara pro chão Aí você sobe em cima dele Aperta espaço E finaliza Mano, se vocês não jogaram um Eu recomendo que vocês joguem um Mas eu recomendo também Muito fortemente Que vocês peguem o dois agora E joguem o dois antes, galera Se você se interessar Jogue o dois antes Porque Ui, carai Como é que eu vou pegar esse cara, mano? Eu vou arremessar Puta, eu podia arremessar Meu negócio nele Esse pai Aí, peguei Ah, garoto Nem acredito que passei, porra Vamos se armar Vamos com uma pistola agora Pra próxima sala Não saia dessa sala Ah é, puta Eu tava travado na verdade aqui Eu já tinha passado a primeira etapa Puta, atirei sem querer Ah, porra Veio dois Eu não vi que tinha vindo dois Então vai pegar Eles ali dentro Isso aqui é vidro O vidro dá pra atravessar As coisas você pega com o tempo, mano Jogando Boa Matei todos E não veio mais nenhum Beleza Opa Ai, como não Ai, ai, ai Bosta Morri Mano É muito difícil essa fase Sério Ah, bosta Não Fiz cagada Não, 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 não Tá demorando, mano Eu devia ter vindo de doze Pra cá Eu vacilei Beleza Matei o primeiro Filha da puta com doze Peguei a doze Pega a doze dele Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Olha as tripas Dos caras no chão, mano Esse maluco aqui Eu tenho que deitar ele no chão E sentar ele o cacete Olha assim aqui Agora Vem mais um Por causa do barulho? Não Tentar dar um long shot Aqui, ó Só aparecer ali Filha da puta Bosta Esse cara é o mais chato De todos, mano Se ele vier até mim Beleza Não veio Ai, eu não peguei Eu não deixei Espingarda sobrando Eu preciso de tiro Mano, por baixo É muito difícil de passar, velho E por cima também Eu não sei como Que é pior aqui Porque agora O filho da puta grandão Tá atrás de mim Caraca Vai dar merda, velho Eu tô bem cercado mesmo Assim Ai, ai Peguei ele Boa Arranquei a cabeça dele Joguei ela pra trás Ah, moleque Beleza Tamo indo bemzão, mano Tamo indo bemzão A mina que eu quero matar Tá ali, ó Tem um guardinha Dando cobertura ali na sala Tem outra ali Acho que eu já vou chegar Matando todo mundo Nessa porra Vamos, vamos, vai Ah, bosta A porta tá fechada, velho Será que eu vou ter Ah, eu vou ter que ir pelo vidro, ó Fudeu Tô sem munição Não tinha nem visto Ai, peguei Joguei a arma na cara dele Pisei na cabeça Cacetete Bora matar mais Puta, que pariu Mano, eu tô indo muito bem Velho, eu nunca cheguei Tão longe nesse mapa Ah, não Eu errei Eu errei a última portada Brother Que merda Vamos, pessoal Eu vou acabando o vídeo por aqui Eu acho que já deu pra vocês entenderem Como é que é o jogo, né A ideia sanguinária dele A ideia pesada do jogo, mano Mas muito louco Esse gráfico old school Que, mano Que a princípio você vai estranhar Mas, mano Depois ele vira tipo Um bagulho A alma do jogo Esse gráfico Esquisitão, assim E, porra Já fiz a limpa agora, hein Tem duas espingardas aqui sobrando Já vou chegar aqui, ó Play Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Link no top na descrição Hoje é o como acordar, né O primeiro vídeo do dia 11 horas da manhã E eu sempre tenho que fazer Um vídeo mais light Hoje vamos acordar Ai, ai De maneira mais agressiva Ai, caralho Sai, sai Filha da puta Galera, muito obrigado Por terem assistido Se gostou, não esquece de avaliar Um abraço do Fatima Até a próxima E valeu E valeu